Fala galera do canal Tô nasceu aqui pra vocês Que chocante Fireboard 2 Então Vocês viram confusão Eu pensei que na parte do que eu tava gravando pra vocês Então vai lá galera Tô falando com o que eu falei Tô gravando pra galera Quando eu tava gravando Então galera fiquei tendo uma vergonha Falando com o vento Então Agora eu tô voltando aqui né Eu falei Eu falei Ah Deitei um cara Deitei um 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não. Tchau. 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 Tchau.